Estou convencida de que uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida é mudando nossos pensamentos. Sei disso por experiência própria. Qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva, confiante, que veem as coisas e as pessoas pelo seu lado melhor, que ante um problema sempre dizem, vamos resolvê-lo. Existe um jeito para tudo. São pessoas que nos fazem bem, com quem gostamos de conviver, que emanam uma energia positiva contagiante e por isso mesmo enfrentam as dificuldades com mais força e coragem. Em contrapartida, temos as criadoras de dificuldades, as que colocam obstáculos ante qualquer tarefa, as que desconfiam de tudo e de todos, imaginando as piores intenções nos atos daqueles com quem convivem. Você percebe que tudo isso são pensamentos que facilitam ou dificultam a vida, que geram medo ou confiança, disposição para lutar ou desistência e sentimento prévio de derrota? Pare um pouco e pergunte-se, quais são os meus pensamentos dominantes frente aos acontecimentos? Tenha consciência disso, não para se acusar ou se culpar, mas simplesmente para tomar consciência dos seus pensamentos e verificar se eles ajudam você a viver feliz. Tenha certeza, nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e nossas vidas com os nossos pensamentos. Se você, como eu, tem um jardim, sabe como tratá-lo. A gente prepara o terreno, aduba, semeia, rega, tira as ervas daninhas. Quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos e lança as sementes de pensamentos positivos, aquilo que você pensa germina lindamente. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que precisamos aprender a controlar a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas. Somos, sem dúvida, um produto de nossos pais, de nossas escolas e da sociedade. Com eles aprendemos como nos comportar e pensar. No entanto, não somos escravos de nossa formação, porque, lembrem-se, todas as coisas em que acreditamos são somente pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Consciente do poder que você tem de mudar seus pensamentos, vamos fazer novas afirmações. Outro gesto de amor com nós mesmos é meditar. Talvez você já tenha ouvido falar dos benefícios da meditação, mas sente uma certa resistência em começar. A meditação é um processo muito antigo, que parte do princípio de que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior. Eu acredito que dentro de nós estão as respostas para todas as questões que desejaríamos fazer. Infelizmente, a maior parte do tempo estamos tão ocupados, correndo para atender às solicitações externas, que esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar. Quer experimentar para ver como é simples? Sente-se numa cadeira de espaldar reto, ou deite-se numa superfície plana, num local silencioso. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, e vá relaxando o corpo como fez no passo anterior. Repita palavras ou frases que tenham um significado especial para você. Pode ser amor, paz, Eu me amo, Eu perdoo e recebo perdão, ou Eu quero aprender. Depois de repetir várias vezes, espere e observe o que vem à sua mente. Eu gosto de fazer perguntas quando estou meditando. Faço uma pergunta sobre alguma coisa que está me preocupando, ou simplesmente digo, O que é que eu preciso saber? Depois, espero. Podem ter certeza. A resposta vem sempre, mesmo que leve algum tempo. E ela pode vir de várias formas, como uma intuição, um pensamento, uma palavra que se ouve ou que se lê. Experimente fazer isso agora. A visualização também é muito importante. Visualizar é criar uma imagem mental do que você deseja, como se aquilo já existisse. Quando eu tive câncer, costumava visualizar uma água fresca e límpida fluindo através do meu corpo, lavando as células doentes e meu corpo respondendo e se tornando mais forte e saudável. Isso ajudou muito na minha cura. É importante fazer sempre visualizações positivas. Qualquer pessoa é capaz de visualizar. Pare e pense agora em uma coisa que você deseja. Qualquer coisa. Uma casa. Um relacionamento amoroso. Uma promoção, um trabalho. A cura de uma doença. O que você quiser. Veja se consegue imaginar ou visualizar a situação que você deseja. Faça então uma afirmação positiva. Eu tenho a casa com que sonhei. Eu estou com a pessoa que amo. Eu sou muito saudável. E assim por diante. O universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem. Faça o exercício do espelho. Tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício. Olhe no espelho e diga Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu sei que é difícil começar esse exercício. Você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira. Ela talvez soe estranha, ridícula. Ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama. Mas por favor, tente. Se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho vai ver como a sua energia interior começa a mudar. Você irá aos poucos se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos. Irá se aceitando mais. Amar-se passará a ser muito mais fácil. Há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho. A primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer Eu te amo. O que eu posso fazer hoje para tornar você feliz? Alguma vez você já se perguntou isso de manhã logo depois de acordar? Preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça. Pode ser que no início não venha resposta alguma porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado. Mas insista e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer. Quando alguma coisa desagradável acontecer com você corra imediatamente para o espelho e diga Eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito. Fazendo essa afirmação você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida. Quando acontecer alguma coisa boa corra para o espelho e agradeça com alegria. Recompense-se por ter criado algo maravilhoso. Você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho. Olhe dentro de seus olhos no espelho e diga Eu te perdoo. Eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo. Eu te perdoo por não se amar. Eu te perdoo por qualquer coisa. Nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos. Nós nos acusamos até por pequenos erros. Nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana pode ser reparada e serve para a nossa aprendizagem. Cada um de nós pode usar o perdão diariamente. Às vezes eu olho no espelho e digo Eu estou perdoada. Eu perdoo você e estou perdoada. Você pode também conversar com outras pessoas no espelho. Diga a elas, olhando no espelho o que teria medo de dizer pessoalmente. Você pode resolver velhas pendências. Pode perdoá-las. Você pode pedir amor e aprovação. É uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais, com amigos, parentes, com seu chefe, com quem você quiser. Você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente. O que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação. A vida é um vai e vem permanente. Aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós. E quanto mais damos, mais recebemos. Por isso as afirmações no espelho são eficientes. Porque elas voltam para nós. Se ao dizer para você no espelho eu te amo você ouvir uma resposta negativa do tipo ama coisa nenhuma pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo. Seu lado perverso que conspira contra você. Livre-se dele. Não lhe dê importância. Trate-se com amor. E ao menos uma vez por dia olhe dentro dos seus olhos e diga eu te amo. Eu te amo de verdade. Faça isso agora. não espere até ficar bem ou perder peso ou arranjar um novo emprego ou começar um novo relacionamento. Faça agora. E faça o melhor que puder mesmo que ache ridículo mesmo que sinta um certo constrangimento. eu garanto que vai funcionar. Comece agora. Se você estiver vivendo um momento de insatisfação talvez pense eu vou me amar quando conseguir um novo emprego quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento. acredite no que eu vou lhe dizer acredite no que eu vou lhe dizer você pode até conseguir um novo emprego pode perder peso ou começar um novo relacionamento mas se não se amar nada disso vai trazer a felicidade que você procura porque o importante é se amar em qualquer circunstância. quando você não se ama as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente mas não encontram espaço dentro de você mas quando você se ama é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente você realmente terá uma vida maravilhosa então não me espere a coisa mais importante é querer eu quero me amar quero fazer minha vida mudar neste momento você pode não saber exatamente como comece então a repetir várias vezes eu quero aprender a me amar eu quero aprender a me amar diga isso em voz alta neste momento acredite o universo acolherá o seu desejo porque Deus sempre diz sim seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas a medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas haverá assim uma grande felicidade nessa troca de amor ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa proteja-se dessas pessoas e se for necessário afaste-se delas quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo que nos deprime e nos desvaloriza é como se disséssemos eu não mereço receber um amor verdadeiro por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação já que ninguém mais vai me querer por favor não faça isso saia correndo dessa relação lembre-se do que eu disse o amor é um direito tão fundamental quanto a respiração não aceite uma situação de menos amor porque assim você nunca conseguirá se amar e é só amando a si que você consegue receber amor dos outros sei que do jeito que falo isso tudo soa muito simples quando de fato não é porque nossos velhos padrões estão muito estruturados mas é para ajudar na mudança que sugiro os 11 passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos quando isso acontece as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós pergunte-se de novo eu quero mesmo me amar? quero mesmo? você sabe que veio a este planeta com um propósito você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda quando deixar este planeta a única coisa que você levará consigo será sua capacidade de amar você não levará seu sucesso profissional sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou você levará apenas a sua capacidade de amar vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da terra eu tenho a casa com que sonhei eu estou com a pessoa que amo eu sou muito saudável e assim por diante o universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem faça o exercício do espelho tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício olhe no espelho e diga eu te amo eu te amo de verdade eu sei que é difícil começar esse exercício você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira ela talvez soe estranha, ridícula ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama mas por favor, tente se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho vai ver como a sua energia interior começa a mudar você irá aos poucos se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos irá se aceitando mais amar-se passará a ser muito mais fácil há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho a primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer eu te amo o que eu posso fazer hoje para tornar você feliz alguma vez você já se perguntou isso de manhã logo depois de acordar preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça pode ser que no início não venha resposta alguma porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado mas insista e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer quando alguma coisa desagradável acontecer com você corra imediatamente para o espelho e diga eu te amo eu te amo de qualquer jeito fazendo essa afirmação você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida quando acontecer alguma coisa boa corra para o espelho e agradeça com alegria recompense-se por ter criado algo maravilhoso você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho olhe dentro de seus olhos no espelho e diga eu te perdoo eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo eu te perdoo por não se amar eu te perdoo por qualquer coisa nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos nós nos acusamos até por pequenos erros nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem cada um de nós pode usar o perdão diariamente às vezes eu olho no espelho e digo eu estou perdoada eu perdoo você e estou perdoada você pode também conversar com outras pessoas no espelho diga a elas olhando no espelho o que teria medo de dizer pessoalmente você pode resolver velhas pendências pode perdoá-las você pode pedir amor e aprovação é uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais com amigos, parentes, com seu chefe, com quem você quiser você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente o que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação a vida é um vai e vem permanente aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós e quanto mais damos mais recebemos por isso as afirmações no espelho são eficientes porque elas voltam para nós se ao dizer para você no espelho eu te amo você ouvir uma resposta negativa do tipo ama coisa nenhuma pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo seu lado perverso que conspira contra você livre-se dele não lhe dê importância trate-se com amor e ao menos uma vez por dia olhe dentro dos seus olhos e diga eu te amo eu te amo de verdade faça isso agora não espere até ficar bem ou perder peso ou arranjar um novo emprego ou começar um novo relacionamento faça agora e faça o melhor que puder mesmo que ache ridículo mesmo que sinta um certo constrangimento eu garanto que vai funcionar comece agora se você estiver vivendo um momento de insatisfação talvez pense eu vou me amar quando conseguir um novo emprego quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento acredite no que eu vou lhe dizer você pode até conseguir um novo emprego pode perder peso ou começar um novo relacionamento mas se não se amar nada disso vai trazer a felicidade que você procura porque o importante é se amar em qualquer circunstância quando você não se ama as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente mas não encontram espaço dentro de você mas quando você se ama é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente você realmente terá uma vida maravilhosa então não espere a coisa mais importante é querer eu quero me amar quero fazer minha vida mudar neste momento você pode não saber exatamente como comece então a repetir várias vezes eu quero aprender a me amar eu quero aprender a me amar diga isso em voz alta neste momento acredite o universo acolherá o seu desejo porque Deus sempre diz sim seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas à medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas haverá assim uma grande felicidade nessa troca de amor ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa proteja-se dessas pessoas e se for necessário afaste-se delas quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo que nos deprime e nos desvaloriza é como se disséssemos eu não mereço receber um amor verdadeiro por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação já que ninguém mais vai me querer por favor não faça isso saia correndo dessa relação lembre-se do que eu disse o amor é um direito tão fundamental quanto a respiração não aceite uma situação de menos amor porque assim você nunca conseguirá se amar e é só amando a si que você consegue receber amor dos outros sei que do jeito que falo isso tudo soa muito simples quando de fato não é porque nossos velhos padrões estão muito estruturados mas é para ajudar na mudança que sugiro os 11 passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos quando isso acontece as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós pergunte-se de novo eu quero mesmo me amar quero mesmo você sabe que veio a este planeta com um propósito você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda quando deixar este planeta a única coisa que você levará consigo será sua capacidade de amar você não levará seu sucesso profissional sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou você levará apenas a sua capacidade de amar vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da terra estou convencida de que uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida é mudando nossos pensamentos sei disso por experiência própria qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva confiante que veem as coisas e as pessoas pelo seu lado melhor que ante um problema sempre dizem vamos resolvê-lo existe um jeito para tudo são pessoas que nos fazem bem com quem gostamos de conviver que emanam uma energia positiva contagiante e por isso mesmo enfrentam as dificuldades com mais força e coragem em contrapartida temos as criaduras de dificuldades as que colocam obstáculos ante qualquer tarefa as que desconfiam de tudo e de todos imaginando as piores intenções nos atos daqueles com quem convivem você percebe que tudo isso são pensamentos que facilitam ou dificultam a vida que geram medo ou confiança disposição para lutar ou desistência e sentimento prévio de derrota pare um pouco e pergunte-se quais são os meus pensamentos dominantes frente aos acontecimentos tenha consciência disso não para se acusar ou se culpar mas simplesmente para tomar consciência dos seus pensamentos e verificar se eles ajudam você a viver feliz tenha certeza nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e nossas vidas com os nossos pensamentos se você, como eu tem um jardim sabe como tratá-lo a gente prepara o terreno atuba semeia rega tira as ervas daninhas o universo se encarrega do resto com a vida é a mesma coisa quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos e lança as sementes de pensamentos positivos aquilo que você pensa aquilo que você pensa germina lindamente quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que precisamos aprender a controlar a nossa maneira de pensar adquirimos um poder que é quase milagroso esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas somos sem dúvida um produto de nossos pais de nossas escolas e da sociedade com eles aprendemos como nos comportar e pensar no entanto não somos escravos de nossa formação porque lembrem-se todas as coisas em que acreditamos são somente pensamentos e pensamentos podem ser mudados consciente do poder que você tem de mudar seus pensamentos vamos fazer novas afirmações outro gesto de amor com nós mesmos é meditar talvez você já tenha ouvido falar dos benefícios da meditação mas sente uma certa resistência em começar a meditação é um processo muito antigo que parte do princípio de que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior eu acredito que dentro de nós estão as respostas para todas as questões que desejaríamos fazer infelizmente a maior parte do tempo estamos tão ocupados correndo para atender as solicitações externas que esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar quer experimentar para ver como é simples sente-se numa cadeira de espaldar reto ou deite-se numa superfície plana num local silencioso feche os olhos respire profundamente algumas vezes e vá relaxando o corpo como fez no passo anterior repita palavras ou frases que tenham um significado especial para você pode ser amor paz eu me amo eu perdoo e recebo perdão ou eu quero aprender depois de repetir várias vezes espere e observe o que vem a sua mente eu gosto de fazer perguntas quando estou meditando faço uma pergunta sobre alguma coisa que está me preocupando ou simplesmente digo o que é que eu preciso saber depois espero podem ter certeza a resposta vem sempre mesmo que leve algum tempo e ela pode vir de várias formas como uma intuição um pensamento uma palavra que se ouve ou que se lê experimente fazer isso agora a visualização também é muito importante visualizar é criar uma imagem mental do que você deseja como se aquilo já existisse quando eu tive câncer costumava visualizar uma água fresca e límpida fluindo através do meu corpo lavando as células doentes e meu corpo respondendo e se tornando mais forte e saudável isso ajudou muito na minha cura é importante fazer sempre visualizações positivas qualquer pessoa é capaz de visualizar pare e pense agora em uma coisa que você deseja qualquer coisa uma casa um relacionamento amoroso uma promoção um trabalho a cura de uma doença o que você quiser veja se consegue imaginar ou visualizar a situação que você deseja faça então uma afirmação positiva eu tenho a casa com que sonhei eu estou com a pessoa que amo eu sou muito saudável e assim por diante o universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem faça o exercício do espelho tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício olhe no espelho e diga eu te amo eu te amo de verdade eu sei que é difícil começar esse exercício você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira ela talvez soe estranha ridícula ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama mas por favor tente se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho vai ver como a sua energia interior começa a mudar você irá aos poucos se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos irá se aceitando mais amar-se passará a ser muito mais fácil há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho a primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer eu te amo o que eu posso fazer hoje para tornar você feliz alguma vez você já se perguntou isso de manhã logo depois de acordar preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça pode ser que no início não venha resposta alguma porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado mas insista e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer quando alguma coisa desagradável acontecer com você corra imediatamente para o espelho e diga eu te amo eu te amo de qualquer jeito fazendo essa afirmação você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida quando acontecer alguma coisa boa corra para o espelho e agradeça com alegria recompense-se por ter criado algo maravilhoso você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho olhe dentro de seus olhos no espelho e diga eu te perdoo eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo eu te perdoo por não se amar eu te perdoo por qualquer coisa nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos nós nos acusamos até por pequenos erros nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem cada um de nós pode usar o perdão diariamente às vezes às vezes eu olho no espelho e digo eu estou perdoada eu perdoo você e estou perdoada você pode também conversar com outras pessoas no espelho diga a elas olhando no espelho o que teria medo de dizer pessoalmente você pode resolver velhas pendências pode perdoá-las você pode pedir amor e aprovação é uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais com amigos parentes com seu chefe com quem você quiser você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente o que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação a vida é um vai e vem permanente aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós e quanto mais damos mais recebemos por isso as afirmações no espelho são eficientes porque elas voltam para nós se ao dizer para você no espelho eu te amo você ouvir uma resposta negativa do tipo ama coisa nenhuma pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo seu lado perverso que conspira contra você livre-se dele não lhe dê importância trate-se com amor e ao menos uma vez por dia olhe dentro dos seus olhos e diga eu te amo eu te amo de verdade faça isso agora não espere até ficar bem ou perder peso ou arranjar um novo emprego ou começar um novo relacionamento faça agora e faça o melhor que puder mesmo que ache ridículo mesmo que sinta um certo constrangimento eu garanto que vai funcionar comece agora se você estiver vivendo um momento de insatisfação talvez pense eu vou me amar quando conseguir um novo emprego quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento acredite no que eu vou lhe dizer você pode até conseguir um novo emprego pode perder peso ou começar um novo relacionamento mas se não se amar nada disso vai trazer a felicidade que você procura porque o importante é se amar em qualquer circunstância quando você não se ama as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente mas não encontram espaço dentro de você mas quando você se ama é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente você realmente terá uma vida maravilhosa então não espere a coisa mais importante é querer eu quero eu quero me amar quero fazer minha vida mudar neste momento você pode não saber exatamente como comece então a repetir várias vezes eu quero aprender a me amar eu quero aprender a me amar diga isso em voz alta neste momento acredite o universo acolherá o seu desejo porque Deus sempre diz sim seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas à medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas haverá assim uma grande felicidade nessa troca de amor ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa proteja-se dessas pessoas e se for necessário afaste-se delas quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo que nos deprime e nos desvaloriza é como se disséssemos eu não mereço receber um amor verdadeiro por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação já que ninguém mais vai me querer por favor não faça isso saia correndo dessa relação lembre-se do que eu disse o amor é um direito tão fundamental quanto a respiração não aceite uma situação de menos amor porque assim você nunca conseguirá se amar e é só amando a si que você consegue receber amor dos outros sei que do jeito que falo isso tudo soa muito simples quando de fato não é porque nossos velhos padrões estão muito estruturados mas é para ajudar na mudança que sugiro os 11 passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos quando isso acontece as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós pergunte-se de novo eu quero mesmo me amar quero mesmo você sabe que veio a este planeta com um propósito você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda quando deixar este planeta a única coisa que você levará consigo será sua capacidade de amar você não levará seu sucesso profissional sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou você levará apenas a sua capacidade de amar vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da terra eu tenho a casa com que sonhei eu estou com a pessoa que amo eu sou muito saudável e assim por diante o universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem faça o exercício do espelho tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício olhe no espelho e diga eu te amo eu te amo de verdade eu sei que é difícil começar esse exercício você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira ela talvez soe estranha ridícula ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama mas por favor tente se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho vai ver como a sua energia interior começa a mudar você irá aos poucos se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos irá se aceitando mais amar-se passará a ser muito mais fácil há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho a primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer eu te amo o que eu posso fazer hoje para tornar você feliz alguma vez você já se perguntou isso de manhã logo depois de acordar preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça pode ser que no início não venha resposta alguma porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado mas insista e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer quando alguma coisa desagradável acontecer com você corra imediatamente para o espelho e diga eu te amo eu te amo de qualquer jeito fazendo essa afirmação você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida quando acontecer alguma coisa boa corra para o espelho e agradeça com alegria recompense-se por ter criado algo maravilhoso você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho olhe dentro de seus olhos no espelho e diga eu te perdoo eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo eu te perdoo por não se amar eu te perdoo por qualquer coisa nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos nós nos acusamos até por pequenos erros nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem cada um de nós pode usar o perdão diariamente às vezes eu olho no espelho e digo eu estou perdoada eu perdoo você e estou perdoada você pode também conversar com outras pessoas no espelho diga a elas olhando no espelho o que teria medo de dizer pessoalmente você pode resolver velhas pendências pode perdoá-las você pode pedir amor e aprovação é uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais com amigos parentes com seu chefe com quem você quiser você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente o que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação a vida é um vai e vem permanente aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós e quanto mais damos mais recebemos por isso as afirmações no espelho são eficientes porque elas voltam para nós se ao dizer para você no espelho eu te amo você ouvir uma resposta negativa do tipo ama coisa nenhuma pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo seu lado perverso que conspira contra você livre-se dele não lhe dê importância trate-se com amor e ao menos uma vez por dia olhe dentro dos seus olhos e diga eu te amo eu te amo de verdade faça isso agora não espere até ficar bem ou perder peso ou arranjar um novo emprego ou começar um novo relacionamento faça agora e faça o melhor que puder mesmo que ache ridículo mesmo que sinta um certo constrangimento eu garanto que vai funcionar comece agora se você estiver vivendo um momento de insatisfação talvez pense eu vou me amar quando conseguir um novo emprego quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento acredite no que eu vou lhe dizer você pode até conseguir um novo emprego pode perder peso ou começar um novo relacionamento mas se não se amar nada disso vai trazer a felicidade que você procura porque o importante é se amar em qualquer circunstância quando você não se ama as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente mas não encontram espaço dentro de você mas quando você se ama é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente você realmente terá uma vida maravilhosa então não espere a coisa mais importante é querer eu quero me amar quero fazer minha vida mudar neste momento você pode não saber exatamente como comece então a repetir várias vezes eu quero aprender a me amar eu quero aprender a me amar diga isso em voz alta neste momento acredite o universo acolherá o seu desejo porque Deus sempre diz sim seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas à medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas haverá assim uma grande felicidade nessa troca de amor ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa proteja-se dessas pessoas e se for necessário afaste-se delas quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo que nos deprime e nos desvaloriza é como se disséssemos eu não mereço receber um amor verdadeiro por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação já que ninguém mais vai me querer por favor não faça isso saia correndo dessa relação lembre-se do que eu disse o amor é um direito tão fundamental quanto a respiração não aceite uma situação de menos amor porque assim você nunca conseguirá se amar e é só amando a si que você consegue receber amor dos outros sei que do jeito que falo isso tudo soa muito simples quando de fato não é porque nossos velhos padrões estão muito estruturados mas é para ajudar na mudança que sugiro os onze passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos quando isso acontece as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós pergunte-se de novo eu quero mesmo me amar quero mesmo você sabe que veio a este planeta com um propósito você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda quando deixar este planeta a única coisa que você levará consigo será sua capacidade de amar você não levará seu sucesso profissional sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou você levará apenas a sua capacidade de amar vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da terra a sua e da paz e da paz E aí